Joga, 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 joga a xereca pros faixas Esse é o DJ Golu, o espancador de uísque Joga, joga a xereca pros faixas Tô ia no bari de favela, onde a resenha rola Chupa de uísque e balão, piranha tão pra tá chata Sei que mata estaradão, pra te comer piranha Joga, 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 jog Na onde eu balanço, lança Sua bunda balança Na onde eu balanço, lança Cês contem baile na quebra, bebê agita As colega que o DBS e o bebê vai te buscar Ela se amarra na peça, no calibre Sem interessa e tá perdido na família Pra botar Ela senta na pica de marginal Joga e deixa os clipes no mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela faz o desejo da menal Mas com ela não dá pra se relacionar Cês contem baile na quebra, bebê agita As colega que o DBS e o bebê vai te buscar Ela se amarra na peça, no calibre Sem interessa e tá perdido na família Pra botar Ela senta na pica de marginal Joga e deixa os clipes no mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Joga xereca pus baixa Joga xereca pus baixa Lança, na onde eu balanço lança Sua bunda balança Joga xereca pus baixa Brutou pro Sheik Martins Ninguém da China é pirã Se brotar aqui nos cria Ninguém da China é pirã Se brotar aqui na favela Ninguém da China é pirã Se brotar pra vagabundo Ninguém da China é pirã Sua bunda balança Na onde eu balanço lança Sua bunda balança Na onde eu balanço lança Cês contem baile na quebra Bebê agita As colega que o DBS e o bebê vai te buscar Ela se amarra na peça, no calibre Sem interessa e tá perdido na família Pra botar Ela senta na pica de marginal Joga e deixa os clipes no mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Joga xereca pus baixa Mas com ela não dá pra se relacionar Cês contem baile na quebra Bebê agita As colega que o DBS e o DBS vai te buscar Ela se amarra na peça, no calibre Sem interessa e tá perdido na família Pra botar Tá senta na pica de marginal Joga e deixa os clipes no mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Tchau Tchau